Para o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa e ponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha só o clima nas arquibancadas do Emirates. É um espetáculo em vermelho e branco. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes têm mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você, Navarro. Apita o árbitro e começa a partida. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Lá vem ele de novo. Meteu a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Gabriel Jesus! Defendeu o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Do jeito que der, ele der bateu. Procurou alguém ali na frente. Peteu pro gol! Ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha, o juiz meteu até a estampola. A cobrança veio certinha na cabeça. Ele não perdoou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Subiu alto e trocou aqui na cabeça. Defendeu! O grande goleiro é assim. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Preparou o gol. Preparou o gol. Virei um grande amigo nesse time que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Cruzou para a área. O ataque tem esse canteio. Gabriel Jesus. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. A metida de bola para frente. Paris Saint-Germain funcionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o período. Melhor não deixar nem cruzar. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem. E do mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu um bico nela. Lá para frente. Tentou o passe. A posição é boa. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Opa, marcação, pressão. É isso aí. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. E ele perdeu o domínio da bola. Lançamento por entre a defesa. Ele continua a progre... Subir. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols de vantagem. O jogo está decidido. Nem com a defesa toda organizada. Ele foi parado. E conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa. E uma solução para todo time. Principalmente se fosse. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. A hipergente nova entrando em campo. O time fez duas substituições. Bom, o Sisto mexeu no time. Mais nada mexe, né? Voltou muito. Voltou para ajudar. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Meteu o bico nela, o goleiro. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Olha só que bicicleta. Zinchenko. Opa! É falta dele. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Mandou a bomba! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Marquinhos. Jogou na frente para ver o que dá. Vem o passe. Desarro. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Não vai acontecer mais nada. O Joginhos está encerrando a partida. O Arsenal passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento da Universidade. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os meus foram sensacionais. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.